Tem um livro em especial que ele me dedicou em Genebra, que se chama Em Sociologia do Jazz. Eu me interessava muito pelo jazz naquela época, pra tocar na bateria, né? Então ele me presenteou esse livro e a dedicatória que meu pai me fez foi a seguinte. Lute, filho querido, jamais dedico um livro de que não sou o autor. Talvez seja falta de humildade da minha parte. Hoje faço uma exceção a oferecer-lhe esse livro que penso lhe interessará bastante e o ajudará em sua curiosidade em torno da música e em sua amorosidade pelo jazz. Paulo, Genebra, outubro de 1974.